Esse é o Blurg. E eu sei o que você tá pensando. Cadê o Kevin? Bom, a resposta é que não importa, porque esse é um episódio sobre o Blurg. E por quê? Porque hoje vamos falar sobre alienígenas. A gente já viu Star Wars antes, e aquela galáxia muito distante é repleta de alienígenas. E a nossa galáxia é muito grande, mas a gente não vê nada, ninguém, nenhum alienígena. Esse é o Paradoxo de Fermi. Esse é um dos paradoxos mais interessantes, porque, assim como todo paradoxo, ele apresenta uma contradição. Mas nesse caso, é uma contradição muito específica. Se o universo é tão grande, onde é que estão os alienígenas? O paradoxo é baseado em dois argumentos. E o primeiro é sobre o tamanho do universo. Pois veja bem, existem 70 sextilhões de estrelas no universo observável. Só na Via Láctea existem 200 bilhões de estrelas no mínimo. Então, como mais ou menos 10% das estrelas são como o nosso Sol, isso significa que existem 20 bilhões de sóis só na nossa galáxia. E uma a cada 5 estrelas parecidas com o Sol possuem planetas como a Terra em sua órbita. E isso nos dá 4 bilhões de terras só na Via Láctea. Então era pra gente ver alienígena por todos os cantos. E era pra você acordar e ver um Gazorp Zoompler andando na rua da sua casa. Mas tudo que você vê é o seu Zé, o seu vizinho cachaceiro. Cadê os aliens? Bom, aí nós entramos no segundo argumento do paradoxo. A vida inteligente é extremamente rara, já que existem tantas terras por aí. E nenhuma evidência de aliens só pode significar que o processo evolutivo que após bilhões de anos criou a vida inteligente aqui na Terra seja muito raro. E talvez até mesmo único. Existe também a possibilidade de que existem civilizações alienígenas por aí, mas estão muito distantes umas às outras pra poder se comunicar. Imagine uma civilização a 70 mil anos-luz de nós, que está tentando se comunicar com a Terra através de ondas de rádio. Nós já sabemos que as ondas de rádio viajam na velocidade da luz. E mesmo assim levaria 70 mil anos pra mensagem chegar aqui. Se essa mensagem chegar amanhã, significa que foi enviada 70 mil anos atrás. Numa época que o Homo Sapiens era bem primitivo. Para responder a mensagem e ela chegar de novo aos aliens, levaria mais 70 mil anos. E a próxima resposta deles, mais 70 mil. Isso ainda é menos demorado do que o tempo que a menina que você gosta leva pra te responder. Mas não sabemos nem se a humanidade vai sobreviver mais 200 anos. Quem dirá 140 mil. Existem muitas hipóteses para não estarmos recebendo contatos dos alienígenas. Talvez eles só não nos achem interessantes e nós estamos recebendo um belo de um vácuo intergaláctico de todo mundo. Talvez eles nem queiram fazer contato. Talvez tudo o que eles gostam de fazer é roubar uma ou duas vacas do seu Valdir e fazer uns desenhos bizarros numa plantação qualquer. A teoria do grande filtro tenta gerar uma hipótese para o nosso paradoxo de Fermi. A teoria propõe que existe um filtro para a existência da vida inteligente no universo. E a gente pode estar ou na frente ou atrás dele. Caso estejamos atrás do filtro, podemos estar próximos do nosso fim. Se estamos atrás do filtro significa que alguma coisa acontece a toda civilização que chega no nosso nível e então, puff, ela é destruída. Nesse caso, o filtro poderia ser uma guerra nuclear, um vírus muito potente ou talvez uma coisa que a gente nem conhece. Só que se o filtro está na nossa frente, nós deveríamos pelo menos estar vendo alguma ruína de alguma civilização antiga, um satélite perdido no espaço. A outra opção é o filtro estar atrás de nós. Isso significa que algum dos processos evolutivos que a humanidade passou é o grande filtro. Isso pode ser a formação da primeira mitocôndria ou quando descobrimos como usar o fogo ou até mesmo a extinção dos dinossauros. Nesse caso, nós podemos ser a primeira civilização no nosso nível no universo inteiro. Pode ser que a Terra foi o único lugar possível no universo de algo como a vida inteligente se formar. Então, se, sei lá, se a gente pegar um homo sapiens bem primitivo aqui e a gente jogar ele em outro lugar totalmente diferente do ambiente dele, tipo, sei lá, esse vídeo dessa praia aqui, Nós não sabemos se ele iria conseguir evoluir ou não. Não sabemos se depois de alguns anos ele descobriria o fogo ou oleria as estrelas ou procuraria lutar com alguma outra tribo desse novo lugar. É uma hipótese que não temos como testar. Ou será que temos? Existe o caso da sonda Surveyor que dois anos depois de ir ao espaço voltou com uma crosta de fungos na sua lente. A lente, quando foi para o espaço, ela já estava contaminada. No entanto, o fungo conseguiu se reproduzir no espaço. Ou seja, ele conseguiu se reproduzir fora da Terra. Quando falamos que não vemos nada no Inverso, estamos falando de vida inteligente no nosso nível. Porque mesmo com os nossos melhores telescópios, não conseguimos ver um planeta que está em outra estrela bem o suficiente. A gente não consegue ver se os oceanos desse planeta são habitados ou se existe algo andando pelas planícies desse planeta. O que a gente conseguiria ver era um satélite, alguma construção artificial feita por esses seres. Só que agora tudo vai ficar ainda mais estranho. Por quê? O nosso Sol é uma estrela relativamente jovem. Então existem estrelas ainda mais velhas que o nosso Sol na Via Láctea. Se existem estrelas assim, podemos concluir que existem dezenas de planetas mais velhos do que a nossa Terra. Então vamos imaginar um planeta onde a vida inteligente surgiu 1 milhão de anos antes do que o Homo Sapiens. O Homo Sapiens está há mais ou menos uns 100 mil anos andando pela Terra. Então imagina um Homo Sapiens que tem 1 milhão de anos a mais do que a tecnologia do que a gente. Certamente essa civilização já teria encontrado uma forma não só de explorar todos os recursos do seu planeta, o que tornaria ela uma civilização do tipo 1, como provavelmente explorar todos os recursos energéticos da sua estrela. Uma civilização que consegue captar toda a energia da sua estrela é uma civilização do tipo 2. E ela poderia fazer isso com alguma megaestrutura. Uma esfera de Dyson, por exemplo. Essas megaestruturas não conseguiriam passar despercebidas pelos nossos telescópios. A gente é uma civilização mais ou menos 0.6. A gente ainda não explora todos os recursos do nosso planeta. Mas, eventualmente, a gente vai chegar na civilização do tipo 1. E daí o próximo passo seria uma civilização do tipo 2. Só que ainda existe um nível acima disso. Uma civilização do tipo 3. Uma civilização do tipo 3 é uma civilização que conseguiria extrair todos os recursos da sua galáxia. Imagine isso. Uma civilização do tipo 3 não teria como passar despercebida de forma alguma. No entanto, ainda assim, não temos nada. Vazio. Uma imensidão vazia. É isso que é o espaço. Será que em algum lugar do universo existem seres mitológicos que caçam outros seres por dinheiro? Será que talvez os alienígenas já vivam entre nós e até pode ser que lutem a favor da Terra contra outros alienígenas? Ou será que em algum planeta que orbita uma estela de nêutrons, os alienígenas descobriram uma forma eficiente de estocar o vento? A verdade é que a gente não sabe. Mas talvez um dia a gente saiba. Talvez um dia a gente saia de casa e olhe para um mundo totalmente diferente de hoje. Ou talvez não também. Essa é a graça dessa ideia. Não existe uma conclusão. Mas tem uma coisa que é verdade e nas palavras do próprio Carl Sagan é que se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. O universo é um grande desperdício de espaço. O universo é um grande desperdício de espaço.